Nos dias 21 e 22 de setembro, a Fevale realiza o terceiro seminário de blogs. O objetivo do evento é ampliar as discussões sobre a influência das redes sociais na web e na comunicação digital. O terceiro seminário, blogs, redes sociais e comunicação digital, acontece dia 21 e 22 de setembro. No dia 21 de setembro, no final da tarde e noite, nós temos dois painéis já organizados. E no dia 22, acontecem os grupos de trabalho, pesquisadores, alunos, enfim, que queiram discutir, trazer os seus estudos sobre essas temáticas, além de oficinas que vão ser oferecidas nos mesmos horários, tudo na parte da tarde, no dia 22.